Estou aqui agora para fazer uma aula de dança com a Wilke de Jesus. Agora ela vai ensinar para nós outros como se baila um samba. E vamos lá, Wilke. Peace. Um, dois, três. Baila, baila. Baila. Não, 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 não. Israel. Eu não posso bailar isso. Dale. Dale, dale, dale. Oh, meu Deus. Já, já, vá, vá, vá. Dale, dale, dale. Mira para lá. Vai para o YouTube mesmo. Vai para o YouTube mesmo. Pois é, it's your turn now. Eu não posso bailar. Vai. Igual, se não pode, não tem que bailar. Eu não posso bailar. Eu não posso bailar, mas eu quero assim. Ah, ok, bye-bye. 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 Obrigado.